Olá pessoal, eu aqui de volta para contar mais parte da história. Vocês que estão me seguindo aí, dê um joinha e se inscreva no canal para ouvir a minha... Olá pessoal, eu sou o Jovem Soiador com mais um vídeo para você no canal hoje. Assista o nosso vídeo até o final, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Hoje eu quero falar a respeito de pessoas que tomam decisão, às vezes precipitadas, sem pensar e sem calcular aquilo que está sonhando em fazer ou imaginando, né? Às vezes você é muito jovem ainda e precisa pensar mais, precisa amadurecer mais um pouquinho para tomar certas decisões, né? Muitas vezes é melhor aonde você está, como você está vivendo, ainda ao lado dos seus pais, né? Talvez não é hora de tomar certas decisões, né? Muitas vezes a pessoa acha que está maduro, está preparado, mas às vezes é engano do seu próprio pensamento ou do desejo do seu coração. Quero falar aqui a respeito do filho pródigo. É uma parábola de Jesus Cristo que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15. Em diante você vai encontrar a história relata de um pai que tinha dois filhos e o mais moço dele um dia se decidiu, pela sua própria vontade, de ir embora de casa, conhecer o mundo lá fora, né? Conhecer o outro lado da vida, aproveitar a sua juventude, foi a forma em que ele pensou e chegou ao pai e disse, pai, dá-me o meu direito de herança, porque vou embora, vou ao mundo afora, conhecer o mundo, aproveitar a minha juventude, né? E usufruir da minha juventude, né? E pensou dessa seguinte forma, e acredito que o pai deve ter dado um conselho a ele para que ele não fizesse isso, ainda não era a hora, mas o jovem estava bem decidido e assim insistiu pelo direito de herança e o pai deu. E assim ele seguiu, né? E foi embora. A palavra, a Bíblia conta que certo tempo depois, né? Ele arrumou muitos amigos, muitas bebidas, festas, farras e tudo mais e ali ele gastou tudo o que tinha, tudo o que o pai havia dado para ele de herança, né? Ele gastou com os seus amigos. Depois que perdeu tudo o que tinha, os amigos fugiram dele e ele ficou desamparado e a história conta também que veio uma crise tempo depois e esse jovem, sem nada, sem amigo, ficou perambulando pelas ruas até que começou a procurar serviço padrão, alguém que pudesse arrumar um trabalho para ele para ele ganhar um trocado para sua alimentação, para seu mantimento, né? E arrumou, o único emprego que ele arrumou foi apacentar porcos. A palavra conta, a história conta que ele arrumou serviço para apacentar porcos. E assim ele foi apacentar porcos, né? E era uma fome tão grande, era uma aflição tão grande naquele homem, naquele moço que ele, ao ver os porcos comendo as bolotas, ele sentiu o desejo de comer as bolotas, mas aqueles porcos, né? E começou a pensar e caindo em si, lembrou-se da casa do pai e disse quantos jornaleiros do meu pai, esta hora estão se fartando de pão e eu aqui desejando comer as bolotas com esses porcos, a mesa do meu pai, fartura de pão e eu aqui desejando comer as bolotas com esses porcos, levantar-me e sairei daqui e direi a meu pai, pai, pequei contra Deus e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas perdoa-me, pai. E assim ele pensou e entrou em ação, se levantou dali e foi para a casa do seu pai. E a palavra conta que todos os dias o pai dele se levantava cedinho e ficava olhando o caminho ao qual o filho tinha seguido para ver se ele voltava. E nesse certo dia o pai avistou de longe o seu filho vindo chegando e a alegria foi tanta e disse que o filho se jogou aos braços do pai e apoiando a sua cabeça sobre o ombro do pai chorou e disse pai, peguei contra ti e perante Deus e não sou mais digno de ser chamado teu filho, perdoa-me, pai, e aceita-me como o teu jornaleiro, pelo menos como o jornaleiro teu. E o pai abraçando ele perdoou e mandou preparar o melhor servado do curral e mandou juntar a família e convidar os amigos e fez banquete para aquele filho, mandou colocar um anel no seu dedo, lhe vestiu de um puro lim e fez uma festa para a recepção, para a chegada do seu filho, para o retorno dele para casa. E o seu irmão ao chegar do trabalho, vendo aquela festa, muita gente, tocadores e muitos convidados, ele ficou sem entender nada e perguntando para o jornaleiro, disse o que está acontecendo na casa do meu pai? Ele disse, não está sabendo? É o teu irmão que chegou de volta e teu pai fez festas e banquete para receber ele. O irmão dele ficou furioso e foi até o pai e disse pai, eu estou de tanto tempo contigo, nunca matasse para mim um cabrito, agora vem esse daí, tu faz banquete, mata um servado, chama tocador e todos convidados e faz um banquete desse pai, como é isso eu não entendo. Pai disse, meu filho, você está comigo, tudo que eu tenho é teu, é nosso, mas esse daí havia se perdido, estava morto e reviveu. Vamos comemorar com alegria a chegada, a volta dele ao retorno da sua casa. O pai acabou convencendo aquele irmão mais velho a aceitar o seu irmão que estava perdido. Portanto, meu amigo, você aprende a perdoar o erro dos outros, como aquele pai perdoou, aquele irmão perdoou. Amigo, eu quero lhe dizer uma coisa, nunca haja precipitado de sair de casa, ainda sem estar preparado, maduro, agindo precipitadamente, se enganando com o desejo do seu coração e da sua mente. Nem sempre é aquilo que a gente espera. E os amigos, aqueles amigos de dinheiro, aqueles amigos de momento, de bebida, de festa, quando você cai na ruína, eles se afastam de você. Pense bem, não deixe a casa do pai, por qualquer pensamento, por qualquer motivo, por qualquer situação, ou mesmo por uma decisão precipitada, como foi a desse jovem. O mundo lá fora é uma faculdade, é uma grande escola para ensinar a quem não sabe viver. Aprender dessa forma é mais difícil, é melhor você aprender como sábio, vendo os erros dos outros. Uma história como essa é bom para muitos moços. E você, meu jovem, quando pensar em tomar uma decisão como essa, pense, se prepare primeiro, antes de fazer besteira. Principalmente você, espiritualmente falando, que está na igreja, não abandone a casa do pai, por qualquer motivo, por qualquer pensamento, por qualquer divergência, mas esteja sempre na casa do pai, porque lá tem manjar, mesa cheia, e o pai está pronto a lhe ajudar e abraçá-lo. Então, assim que você precisar, siga esses conselhos. E este foi o vídeo de hoje do Jovem Enseñador. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha e se inscreva no canal para ouvir a nossa história. Valeu! E aí, Martão? Eu estou esperando a minha vez, vai chegar a minha hora. Eu vou pedir... Eu estou esperando a minha vez, vai chegar 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 a minha